Primeiro eu quero te dizer uma coisa, qual a situação que você se encontra? Fecha o olho e visualiza. O que eu estou fazendo para estar nessa situação? Qual é o comportamento que eu tenho? Qual é o comportamento inconsciente que eu estou fazendo, agindo, falando, sentindo todo santo dia? Que determina o local, a situação em que eu estou. Pergunta aí para você, o que dentro de mim vibra, que determina a realidade que eu estou vivendo e que nesse momento o que você fez durante o dia, inclusive o comportamento que você teve me aguardando entrar ao vivo, determina o que você vai experienciar daqui uma semana? Nas próximas 24 horas, amanhã, daqui um mês, daqui um ano, se você não mudar a sua vida agora. Essa emoção, esse comportamento, é um comportamento que é inconsciente e está lá no percentual de 95% do piloto automático, que determina de novo, que determina, que cocria, que colapsa, que cria, que atrai, que sintoniza, que acessa tudo, tudo que acontece na sua vida. Porém, ele é inconsciente, ele está no piloto automático, não há como eliminar isso. Você pode modificar a polaridade tornando consciente, porque eu também faço. Esse poder de você compreender o que você faz todos os dias, esse poder, torna a capacidade consciente de mudar toda a sua vida, torna isso determinante para você mudar a sua vida. 95% é inconsciente, e é inconsciente que você está agindo. Então, a tua capacidade do 5% consciente, esse 5% que nós utilizamos do nosso consciente, determina o poder que eu tenho de mudar a minha vida agora. Então, os 5%, e hoje você vai utilizar um pouquinho a mais, porém, esse pouquinho a mais é responsável pela mudança dos 95% de tudo o que está acontecendo. Da vida que você quer a partir de agora, da vida que você determina a partir de agora. A partir desse momento, você entra para o comando da tua vida. E qual é isso, então, Elaine? O que é isso? Eu quero saber primeiro, quem foi que reclamou? Porque eu não estava ainda ao vivo? Como você se sentiu quando eu atrasei dois minutos? Como você age perante tudo o que está acontecendo? Reclamando, julgando. Eu não é. Não, eu não julgo. Julga. Não, Elaine, eu não julgo. Você está julgando agora. Agora, está julgando. Entendeu? Nós julgamos o tempo todo. Ei, espera! Se você gostou desse conteúdo, curta o vídeo, compartilha com os teus amigos, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações para receber todas as novidades. Um beijo!